Ei Arthur meu amigo, graças a Deus acabou o dia das bruxas, não quero mais mapa de terror pelo amor de Deus Eu também não, mas a gente vai ter que gravar Mas agora é mais light que é o Among Blocks, é mais tranquilo É verdade, quer dizer, às vezes não É tranquilo Então galera já vai deixando aquele like, se inscreve no canal Ativando o sino E vamos começar o jogo É esse daqui, certeza O que? É esse cara aí, certeza O impostor? Uhum A gente podia ficar meio junto, hein? Isso Cuidado porque a faca tá com menos solta É Eu vou vir nessa primeira máquina aqui Sabe o que eu vou vir? É Eu vou vir na da chave Eu já coloquei a chave de fenda Eu coloquei aqui a chave, coloquei aqui a chave da... do policial Chave do policial? Chave, é Que chave do policial? Aquela chave azul que é um cartão Cuidado com o bagulho doido aí, hein? Sim Eu tô aqui na máquina, vou colocar os fios Ok Coloquei os fios, agora é a gasolina Gasolina Nada do impostor? Quê? Nada do impostor? Nada, pega a alavanca Vou pegar a gasolina Peguei a gasolina Ó, tem um cara aqui Oi Cuidado É o cinza Cuidado O cinza não é não Não, mas ele tá andando perto da gente Cuidado Você é o rosto? Eu sou Eu também, sou verde Ó, ele tá vindo atrás Ele tá vindo atrás Ele tá vindo atrás Socorro Que cor que ele é? Ele é verde Ele não tá pegando nada Ó, é ele É ele Tá atrás de você Não, ele não, olha Tá inocente Ele vai te matar Vai E morreu Eu falei pra você, Eureiudo Vai no laser gun Eu já sei quem ele é Ele é o verde Mais aí, Arturo É o cinza É, mas o problema é que eu preciso completar a tarefa Isso é ruim E ele tá lá na mesa, ó É ele que tá ali Você tem que completar uma tarefa pra você pegar Ele ficou invisível Vou sumir daqui Vazei Olha eu Olha o jeito que você ficou Apertei aqui o botão Ele me pegou e me enfiou na mesa ali Apertei a alavanca Tô me mandando Eu tô atrás de você, tô atrás de você Vamos jogar junto? Sim Ladrão Vê se ele tá na base ali Ele não tá aqui Vou ver se ele tá em algum lugar qualquer, tá? Você faz as tarefas e eu olho se ele tá Não, vem junto comigo Onde você tá? Eu tô aqui Tô atrás de você Ele tá Entra na base e vê se ele tá aí Ele não tá Não tá? Não Então eu vou pegar uma ferramenta Pega uma ferramenta Que ferramenta que eu vou pegar? Vou pra cá, ó Calma aí, eu vou ver qual que você pode pegar Já sei Vou pegar essa aqui, ó O cabo Peguei o cabo e vou indo Vai na minha frente Tá Tá na minha frente? Tô Ele tá atrás de mim? Não? Não, não Que medo Tá atrás de você Aqui o cabo Vou colocar o cabo Coloco o cabo Tô colocando o cabo Fica olhando Vigia pra mim aí Eu tô vigiando Ele tá aí Corre Corre Socorro Socorro Corre Socorro Corre Bagunceiro Vazei Vaza Não tem saída Tem sim Aqui Olha ele vem vindo Ele vem vindo Corre Tô saindo, tô saindo fora Corre Corre, corre, corre Vem, 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 vem Não Cadê ele? Eu vou ver Ele não tá vindo atrás Corre Tem certeza? Eu acho que ele tá Mas eu não tô vendo ele Você acha ou não acha? Ele tá vindo ou não? Esse é o tal do mula Não Não tá Não tá Então, tá vendo essa porta que eu tô aqui? Tô Vai reto nela e vê se ele tá por aí Sim Me ajuda, me ajuda Ok Vamos vencer Ih, ele não tá Tô chegando então Não tá por aqui Eu vou tentar colocar esse cabo aqui Você fica de olho aí, hein? Uhum Não deixa ele me pegar Ok Tô aqui já Pode colocar Não tá funcionando Ah, funcionou Tá funcionando Beleza Agora? Agora você vai lá nas ferramentas Eu tô na ferramenta Ele não tá aí? Não Vou lá pegar o disquete então Pega o disquete Tem que pegar o disquete Peguei o disquete Agora Vai na minha frente Vai na minha frente Tá, eu tô indo Ele não tá aqui Não Ele tá aí no disquete? Não Então tô chegando, tô chegando Não tá Boa, garoto Vou matar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Você vai se dar mal Ele tá Não Ele tá vindo Socorro Corre Aí Tô vendo ele Corre Sai, sai, sai Não Some daqui Seu bicho feio Some Eu vou ficar aqui escondido Ó, eu vou ficar aqui Lero, lero, lero Toma, toma, toma Corre Você não me pega Você é um noob Ai Socorro Corre Ai, ai, ai Não, ele vai te pegar Cuidado, cuidado Tomara que ele não te pegue Vou dar um olé do Ronaldinho nele Vou dar um dibre O dibre Sou o rei do dibre Oi, dibre Oi Tô aqui na sua frente Vou dar um dibre Dibrei, dibrei Fui embora Dibrei Dibrei Ele jamais vai me pegar Model O que que é isso? Não sei Será que eu posso fugir? Não sei Socorro Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei Você tem que ficar olhando ele Eu não sei onde ele tá Porque eu não tô na minha sala Com você Nossa Ele tá aqui Aonde? Ele tá aqui na sala que eu tô Então ele não tá aqui perto de mim Não Coloquei o papel De boa Vai logo, vai logo, vai logo Ele tá aqui na sala de novo Ele tá aqui na sala onde eu morri Coloquei o papel Ele tá vendo as câmeras Corre Cuidado Preciso ver se a arma já tá liberada Ela tá Vou pegar a arma Pelo segundos Pelo segundos Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Cadê ele? Ele tá vendo câmera Cuidado, Rei Arthur Se ele vier pra cá Você me avisa Ladrão Oi, Deli Você não ia me avisar? Corre, corre Já tô me mandando Ai Manda Aí Passa a bagunça Você pode pegar a arma agora Eu sei, eu sei Calma Deixa ele vir atrás Cadê ele? Ele não tá aí Olha lá o gordinho Ai, gordinho Sai, gordinho A bagunça vai vencer Pega a arma, pega a arma Rápido, rápido, rápido Vai rápido Pega a arma Você tinha que olhar Onde é que ele tá, né Pra me ajudar Eu tô olhando Como que pega a arma? Aperta o botão Que botão? Botão verde Que botão verde? Ah, embaixo de você Meu Deus do céu Preciso pegar essa arma Peguei Beleza Cadê ele? Eu não sei Cadê você? Aparece agora, safado Aparece? Cuidado, Rei Arthur Você tinha que ficar na câmera dele Pra me ajudar Eu não consigo pegar a câmera Não, mas ficava junto com ele Eu não sei onde ele tá Nós somos uma dupla Ladrão Eu sei Hã? Eu sei, só que eu sou um fantasma Então fica perto dele Cadê esse safado? Apareça Eu tô chegando Você tá perto dele? Tô chegando Aonde ele tá? Ele não vem mais pra cá O impostor foi descoberto Uhul Ah, vencemos Vencemos Não entendi nada Mas tá bom Daqui a pouco a gente volta O importante é vencer É Daqui a pouco a gente volta? É Então daqui a pouco a gente volta Voltamos, Rei Arthur Pra mais uma rodada Bom, Guiblox Dos gorduchinhos Bonitinhos É Eu sou membro da tripulação Eu sou membro da tripulação também E você? Também Também é? Sim Então, só fala uma coisa O que que é? Se manda Ainda bem que você já sabe É Cuidado Como sempre, já vou na tarefa da chave Qual chave? Na chave lá que tem um cartão azul Ah tá Porque aqui eu já fiz a primeira A segunda Ai meu Deus Que susto Tem o roxinho Calma Roxinho 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 Bonitinho Sem fazer gracinha Roxinho Você bem bonitinho Sem fazer gracinha Arthur, Arthur, Rei Arthur Aqui que é Apagou as luzes, Rei Arthur Preciso de gasolina, Rei Arthur Nossa, passei de frente com um aqui Ó, vai liberar o botão Meu Deus Quem que é? Quem que é? Não sei Vamos votar já? Vamos pegar alguém? Uhum Se não é eu e não é você Eu vou apertar o botão, tá? Tem um cara suspeito aqui Não vou apertar o botão Tem muita gente aqui Eu tô com medo Apertou? Apertei E agora? Você ouviu o barulho? Mas você não sabe quem é? Eu também não Ó, se não é eu e não é você Tem mais seis ainda que pode ser Eu vou votar nessa pequenininha aqui Nessa Cha Chao Gamer Uhum Cha Chao Gamer Chauma Gamer Chao Mal Chao Mal Gamer É Chao Mal Gamer Vou votar nele então Não sei quem que é Já sei quem eu vou votar Eu vou votar Já votei aqui já Eu vou votar Votei no Mal Gamer Chao Mal Gamer Eu vou votar no Edu Gamers Edu Games Ai, agora o Edu tá com dois votos Quem que falta votar aí? Não sei, Edu Games Eu acho que vai perder Falta a Beatriz Gamer e a Índia A Beatriz Gamer e Índia, por favor Vamos votar logo Por favor Quer saber? É Eu vou dar um tiro no computador Se ninguém votar Elas não votaram ainda Vamos esperar Dois mil anos depois Eu dei uma parada no vídeo aqui Porque a Índia não votou E nem vai votar pelo jeito Vamos ver Ninguém foi ejetado, Rei Arthur Então quer dizer que continua todo mundo no jogo Eu tô com a gasolina E agora, e agora, e agora? Não tô vendo mais nada Eu vou lá na gasolina Já colocaram a gasolina? Não Onde eu tô? Eu não sei Tô perdido Eu vou lá na gasolina Gasolina Ah, é a outra porta Tô preso aqui, não enxergo nada Já coloquei a gasolina Colocou a gasolina? Coloquei Vou pegar alguma coisa aqui então Hum, tô muito... Tem um cara aqui, tem um cara aqui Até proteger Já tá funcionando Ó Tem um lugar aí que tem que pôr a mão Acendeu a luz Graças a Deus Eu tava ficando com medo já Eu também Esse cara é suspeito Ele não pegou nada Isso Nossa, tem outro aqui Ai Esse marronzinho é suspeito, hein? Não, toca no marronzinho Você é o pretinho? Eu sou o verde escuro Verde escuro? Tô com medo Não, você é o preto? Verde escuro Ó, ele tá atrás de mim É ele É ele É ele Não, não Sai de perto de mim Sou eu O quê? Que tá lá atrás de você Esse aqui? Não, não, eu sou esse daqui Ah, você me deixou com medo Eu tô morrendo de medo aqui Você correndo atrás de mim É Você não faça mais isso Ok Que susto Eu não ia falar Mas eu resolvi parar a trollagem Você me trollou Isso Eu vou pegar alguma coisa aqui pra levar pra lá Ok Vou pegar isso aqui Vou levar Vou passar aqui pelo Hum Hum Alguém apertou o botão Não fui eu Eu vou falar aqui uma coisa É Fala Estamos na discussão Ó, deixa eu ver Discussão 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 Eu O branco, ó Falou branco É do game Eu Eu Branco Estão falando branco Ok Eu Não Vi Eu não vi Hora de votar Votei no branco Falaram branco Ok Eu não Votei no branco Ó, mais um votou no branco Ok Você não vai votar? Eu vou votar Em quem? Eu Você votou em quem? No branco também? Isso Nossa, e se não foi ele? Eu não sei Edu Games O Edu Games está muito triste Porque ele vai voar da nave Com certeza Edu Games Prepara as asas Que você vai voar Certamente que sim Você vê ele Deus abençoe você Edu Games Deus abençoe Está faltando um votar ali Não votou ainda Um minuto de votação E ele não vota Eu vou parar Daqui a pouco eu volto Ok Voltamos Ele não votou ainda Mas o Edu Games Não escapa dessa Não sei se ele é impostor É Ele não era o impostor Edu Games se foi E Zebra Edu Games Preparou as asas Edu Games Foi mal Edu Games Você preparou as asas Para morrer Pobre Edu Games Pobre Pobre Voou Bateu as asas Bateu as asas E bateu as botas Ai Apertei um botão aqui O que aconteceu? Vou te falar uma coisa Fiquei preso Eu vou te falar uma coisa Ele morreu E ao mesmo tempo Passeu as asas Ele deve estar uma fera Quer dizer E ao mesmo tempo Ai É o roxo Ai Não Não é Ué Não Passei do lado dele E não morreu Vou me mandar daqui Eu catei um fusível Mas não tenho fusível Para colocar em lugar nenhum É Preciso achar Opa Ah não Está preso Estão sem vergonha Atrás de mim Quem é? Sai de trás de mim Quem é? Tem um roxinho Ai eu não quero morrer Eu sou jovem Para morrer Será que o cinza é? Então Está estranho isso daí Viu? É Tem um cinza? Tem Eu acho que é o cinza Eu também E se eu apertar o botão? Pode apertar E se não for ele? Eu não sei Quer votar no cinza? Sim Por que você quer votar no cinza? O cinza não é você? Não Será que eu aperto esse botão? Aperto o botão Será que eu sou uma chave impostor? Eu não sei Vou apertar Apertei E quem será o cinza? Nem eu sei a cor que eu sou Ah só faltava essa Você que é o cinza? Ai meu Deus do céu Está acabando as pessoas Vota nela Vou votar no roxo Roxo? Esse aqui é o Chao Mal Gamer Ah não Eu falei que era ele desde o começo É deve ser Vamos votar nele então Chao Mal Gamer 2020 Chao Mal Gamer Agora ele vai chamar Chao Mal Gamer Porque ele vai se mandar Prepara as asas Prepara as asas E prepara as botas Para bater Você vai bater as botas Votei nele já Você votou nele? Votei Dois votos nele Chao Mal Gamer Falta o Roba Vamos ver Vamos ver Agora é a hora Vamos ver Ai não era ele Não era ele É o Chao Mal Gamer Não 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 Rê Arthur O que? É o Rosa Se prepara É o Rosa Rê Arthur Foge do Rosa Só tem nós três vivo É o Rosa Vamos embora Mas tem que ficar um minuto Um minuto escondido Para ele não pegar a gente Isso A gente já sabe quem é É agora não tem mais jeito Isso Já mandamos dois Que não era para Para ir embora da nave Ai ele está Oi Ele está com ferramenta Ele é doido esse menino Quê? Ele está com ferramenta A gente já sabe que é ele É Ele está querendo disfarçar Será? Não sei Eu vou ficar aqui de boa Eu não vou nem pegar nada Está na óbvia Que é ele Porque agora Só tem nós três Se não é eu Não é você É ele Só pode ser ele É mesmo? Falta 30 segundos Estou aqui na mesa Já esperando Ok Se ele aparecer Eu me mando Mas por enquanto Está tranquilo Mas deixa que eu Volto nele Para pegar ele Ó 20 segundos Ele não está por aqui Eu volto nele Para mim pegar ele Eu também vou Voltar nele Ok 15 segundos Ele está aqui Está aí Ou é você Ah não É você É você Vamos lá Vamos lá Vamos apertar o botão E ganhar essa rodada Isso Foi uma rodada bem roubada Porque nós Jogamos em dois Isso Mas nós vamos vencer Aperta aí Emergência Agora alguém vai se dar mal E não sou eu Rouba JFJ Não precisa nem de discussão Isso Vamos só fuzilar ele Vamos só Manda ele para fora da nave Prepara as asas aí Meu amigo Que você vai voar Prepara as asas aí Vamos lá Vamos lá Votação Não sei Votei nele já Ainda não vou votar Vota logo nele Vou votar agora Vota Dois votos nele E é ele Vamos ver o que ele vai fazer É Ele votou Nem sei que ele votou Que não deu para ver Ele votou nele Mas ele era o impostor Ah E se foi Se foi Vamos mais um Para ver se a gente é o impostor Vencemos Garotinho Os gorduchinhos Mas não vale jogar em dois É É feio É Mas vamos jogar em dois Mais uma vez só Agora para a última rodada Meu amigão A gente vai Matar Ah Não Não Na última rodada Não O que? Você é o impostor Ah Seu sem vergonha Você é o vermelho Né? É Já vi você de vermelho Será que é seu laranja? Eu sou O Cor de pinico Não Você é o laranja Não Eu sou cor de pinico Não Não Cadê você? Ai Vamos subir daqui Você não pode me matar aqui Porque tem muita gente De Oh Tem muita gente De testemunha É Agora eu consegui falar Você não pode me matar Eu não vou ficar sozinho Que eu não sou tonto Ah Você fechou as portas? Uhum Eu fechei Subi daqui Seu laranja Vazei Eu sou cor de pinico Não Seu laranja Que laranja Que laranja Eu sou cor de pinico É mentira Nossa É o laranja que eu sei Não sou não É sim Não sou Lógico que você é Eu sou cor de pinico Nossa É o laranja O que tem que fazer aqui Tem que pegar as ferramentas Eu vou pegar essa daqui Tá Eu tô tranquilo Ok Toma Ai O que você fez? Matei um Ele tá aqui Ele tá aqui Sai de perto de mim Vou ficar perto do branquinho Se você me matar Ele vai Todo mundo vai ver É Não deixa ele me matar galera Não vai deixar não Deixa assim Deixa assim Socorro Vazei Já sei Vou disfarçar aqui Vou pegar a minha ferramenta Se eu pudesse votar Você já era É Porque não vai Vai logo Eu tô aqui com a ferramenta Eu vou arrumar um negócio aqui Ai me bugou ainda Ai foi O que? Eu tô arrumando O impostor tá arrumando? Uhum Você é um sem vergonha Eu tô fingindo Tá fingindo né? É Ai já vi ele Vazei Vou ficar aqui Eu não vou mais ajudar mais Onde você tá malandrão? Não sei Não sabe é? Não Sabe? Eu sei que você sabe O que? Vou pegar um disquetinho aqui Eu sei o que? Peguei o disquetinho Você não pode me acertar Você não pode me acertar Eu não vou Você não pode Eu preciso de testemunha Você vai morrer É Cinzinha Olha aqui Não Não Você matou Mas o cinza viu Eu sei Tomara que ele te acerte o pioio Não Tomara que eu mato o cinza Vou te acompanhar agora Tá bom Tô atrás de você Uhum Eu não acredito que eu morri Eu vou matar a cinzinha Será? Vou atrás de você pra ver Quero ver Vou matar a cinzinha Ele tá com uma gasolina na mão Ih cinzinha Já era Deus abençoe Eu sei Não matou? Não Por quê? Agora eu matei Toma cinzinha Já era meu amigo cinzinha Vou correr Arthur vai matar todo mundo pelo jeito Você é malvadão Não sei Vamos ver se tem mais alguém Não sei se tem mais alguém ou não Eu podia te ajudar Mas não vou Porque você me matou É Não me ajuda Me ajuda Eu não Você me matou Tchau 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 Falta quantos agora? Não sei Eu não tô achando mais ninguém Eu também não Esse aqui já é um morto Não posso nem pegar as moedas Isso Eu morri com uma facada Eu não queria ter morrido Eu fiz uma tarefa Onde você tá? Não sei Achei 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 o vivo Eu quero te acompanhar Eu tô com medo dele Por quê? Porque eu tô fingindo que tô com medo Mata logo Uma Ai matou mais um O impostor matou todos O impostor matou todos Sim Rei Arthur venceu É Parabéns Rei Arthur Sou muito mal Mas você podia ter deixado eu por último Não Galera Quem gostou Esse foi o Among Blocks Do mundo do Roblox Eu vou te falar que não interessa O que a gente faz A gente faz tasks Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu tô vazando Tchau Tchau